Você está de olho em uma R10 ou uma R7 e não sabe como escolher ela ainda? Ou ainda está em dúvida entre essas câmeras comparadas a uma RP, uma 6D Mark II ou alguma outra do mesmo nível? Então você caiu no vídeo certo, eu estou justamente nesse vídeo aqui para dizer para quem que serve a R7 e a R10. Vamos lá? Fala galera, como é que vocês estão? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Jean Gouveia e sejam muito bem-vindos. Gente, nesse vídeo eu quero tirar algumas dúvidas porque eu recebo muitas, muitas, muitas perguntas sobre a R10 e a R7 e se elas valem a pena frente a RP, por exemplo, porque como eu possuo uma RP, algumas pessoas acabam me perguntando justamente para eu comparar com uma câmera que eu tenho. Então eu estou aqui justamente fazendo esse vídeo para responder, para esclarecer de uma vez por todas para quem que serve a R7 e a R10 e para quem que serve a RP, por exemplo, ou a 6D Mark II. Bom, primeiramente eu vou falar aqui sobre algumas especificações técnicas que eu acho relevante saber que tem na R10 e na R7 e depois a gente vai falar sobre para quem que essas câmeras servem, beleza? Primeiramente, a R10 e a R7, gente, são câmeras da linha R da Canon, câmeras mirrorless da linha R da Canon. Então são lançamentos desse ano e são as primeiras câmeras dessa linha a possuir um sensor APS-C. Então o que é o sensor APS-C, gente? Nada mais é do que o sensor cropado, aquele sensor mais comum em câmeras de entrada que a gente costuma ver na linha Rebel, por exemplo, da Canon ou em câmeras como 7D, 80D e assim vai. E esse fator de crop desse sensor é de 1.6 em relação ao sensor full frame de 35mm. Ah, então quer dizer que o sensor APS-C é inferior ao sensor full frame? Não, pera aí, eu não falei nada disso. Inclusive, o sensor APS-C tem funções muito específicas que para alguma delas é melhor se ter um sensor APS-C do que um sensor full frame, beleza? Então vamos partir desse ponto. A R10 possui 24.2 megapixels e a R7 incríveis 32.5 megapixels. Gente, é muito megapixels para um sensor APS-C. Pensa que um sensor ali que possui em média 60% do tamanho do sensor full frame tem essa quantidade de 32.5 megapixels. São muitos dados em um sensor tão pequeno. Então a R7 já parte desse princípio de que ela tem um sensor bem avançado para o seu tamanho e para o seu preço. O diferencial dessas duas câmeras é que elas vieram com um sensor muito rápido para captar as fotografias, gente. No sensor mecânico, as duas têm as opções ali de possuir sensor mecânico ou eletrônico, você que escolhe. No sensor mecânico, por exemplo, onde ela possui a quantidade de disparos mais lenta, as duas chegam a 15 fps. Gente, a gente está comparando com DSLRs altamente velozes, como a 1DX, por exemplo. São sensores muito rápidos, mesmo contando com uma cortina mecânica. A RP, por exemplo, ela faz apenas 5 fps. A gente está falando de uma câmera três vezes mais rápidas do que a RP. Então essa câmera é justamente para quem está a fim de não perder aquele momento em específico. E o foco dessas câmeras também veio um foco bem avançado para a sua linha. A câmera mais top de linha da linha R da Canon hoje, enquanto eu falo aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, é a R3. Gente, e o foco dessas câmeras da R10 e da R7 veio o mesmo tipo de foco, o mesmo tipo de dual pixel da R3. Então a gente está falando de um foco que consegue focar em animais, em pessoas, em veículos, inclusive em pessoas utilizando capacetes em cima de uma moto ou dentro de um carro. Então é um foco bem eficaz, de alta velocidade, que compõe ali na R10 e na R7, nas duas câmeras ao mesmo tempo. Agora falando um pouco do vídeo, as duas câmeras filmam em 4K a 60 frames e em Full HD 1080 linha a 120 frames. Então para quem gosta de fazer filmagens em câmera lenta, 120 frames é uma baita câmera lenta. E no 4K você consegue filmar a 60 frames, então haja computador depois para você editar um vídeo desses. Inclusive as duas também contam com edição em 10 bits, gente, uma super gama de coloração que você pode fazer a edição. E o diferencial da R7 em relação a R10 é que ela possui o Canon Log 3 para você fazer as suas edições de vídeo de uma maneira muito mais completa e incrível, assim como é o arquivo RAW para as fotografias. Então a R7, além disso, possui esse diferencial e ela também possui um estabilizador de 5 eixos no seu sensor. Então a R10 possui um estabilizador eletrônico normal mais comum nas câmeras e a R7 possui esse estabilizador de eixos que a gente vê mais na linha Sony. Então já é um baita diferencial para quem quer trabalhar com filmagens também. E além disso tudo, a R7 conta também com dois slots de cartão. Gente, isso é muito importante para que você não corra o risco de perder informações. Então, principalmente para quem fotografa ou filma eventos também, é muito importante porque você não vai conseguir repetir esses momentos. Então tanto para foto como para vídeo, dois slots de cartão se faz muito importante e a R7 tem esse diferencial também. E alguns últimos comparativos é que a bateria da R10 é a LP-E17, a mesma bateria utilizada na Canon RP. Então é uma bateria mais leve, uma bateria menor, mas ainda assim bem funcional. E a bateria da R7 é a LP-E6NH. É a mesma bateria, é uma bateria de mais alta capacidade que a gente costuma ver em algumas DSLRs, como a linha da 5D, então 5D Mark II, 3, 4, a gente vê essa bateria. Na 6D Mark II ela também utiliza esse tipo de bateria. E na linha R a gente também vê ela nas câmeras Canon R, R6 e R5 também. Então é uma bateria um pouco mais completa, um pouco mais robusta, que vai fazer com que a R7 tenha uma maior duração, tanto nos seus vídeos quanto nos seus cliques. E o peso delas, apenas do corpo, faz com que a R10 pese 380 gramas, uma câmera muito leve, e a R7 tem ali 150 gramas mais ou menos que ela, pesando aproximadamente 530 gramas. Isso apenas do corpo, gente. Mas mesmo assim a gente está falando de duas câmeras ultra compactas, câmeras pequenas e leves, que inclusive, dependendo da lente, se você utilizar uma fixa pequena, você vai conseguir utilizar ela naqueles gimbals menores também. Então, um conjunto bem leve para quem está iniciando no vídeo também. E depois desses dados técnicos, assim como eu mencionei para vocês, que eu acho importante falar, esses são dados relevantes, mas é lógico que existem múltiplos dados que eu ainda poderia falar aqui, especificações, detalhes de que uma faz e a outra não. Porém, esses são os que eu acho mais importante frisar. Porque são esses que a gente faria de comparação com outras câmeras, certo? Então, para quem pretende comprar a R10 e a R7? Para quem que servem essas câmeras? Gente, primeiramente, a R10 é uma câmera de entrada. Seria a câmera de entrada do sensor APS-C da linha R. Já a R7 é uma câmera mais completa, mais robusta. Inclusive, ela é construída de uma liga de magnésio mais comum entre as câmeras mais robustas, como a R5 e R6, por exemplo. Então, já mostra que ela é uma câmera com uma categoria diferente. Então, para quem que eu acredito, a minha opinião, gente, que serve a R10? A R10 serve para aquele fotógrafo que busca fazer fotografias em alta velocidade e de vida selvagem, assim como esportes também, porque esse tipo de fotografia exige, às vezes, que você tenha uma distância maior do seu assunto. Então, o sensor APS-C vai ajudar muito para você ter esse sensor cropado. Então, às vezes, você vai utilizar uma tele e você vai multiplicar ela por 1.6, então ela vai ficar com um zoom ainda maior. E, ainda assim, os seus 15 fps ali no sensor mecânico, então faz com que seja uma câmera de altíssima velocidade para que você utilize nesses assuntos. Mas também ela serve para quem está iniciando a fotografia, gente. Então, caso você esteja procurando uma câmera para começar e não sabe qual, você ainda está em dúvida ali, entre a linha Rebel ou até uma RP, uma 6D Mark II, ou então já começar com uma câmera tecnológica, a R10, eu acredito que é a que mais completa esses requisitos. Por quê? Porque, além do preço dela ser um preço acessível, ela, junto com a RP, compõe a linha mais barata das mirrorless da Canon. E a gente está falando aqui, gente, de uma linha que vai ser o futuro das câmeras da Canon. A Canon, aos poucos, anda descontinuando as suas DSLRs e também as suas lentes EF e EFS. Com isso, a Canon não sei se ela pretende lançar uma outra linha de DSLR ou se ela vai focar apenas nas mirrorless, na linha M e na linha R. Com isso, gente, o ideal é que você comece, se você for comprar uma câmera para começar hoje, o ideal é que você comece tendo uma câmera que vai perpetuar durante muitos anos e não vai correr o risco de ser continuada em pouco tempo. Então, a Canon também anda investindo em lentes novas para essa linha, que são as lentes RF-S, que são próprias para o sensor cropado. Então, na minha opinião, quem está começando, inclusive, se fosse a minha opção hoje, eu estivesse começando e procurasse uma câmera mais completa, assim como foi para mim, a T3i, quando eu comecei, eu optaria por começar com a R10. Mesmo assim, algumas pessoas podem perguntar, ah, mas o sensor full frame da RP é melhor. Sim, mas a gente está falando aqui de uma câmera mais completa, mais enxuta para quem está começando, para quem vai aprender os mecanismos. Então, nada melhor do que você possuir um foco melhor no começo, quando você estiver aprendendo, e também um sensor de alta velocidade. Então, são dois requisitos que eu gostaria muito de ter, caso eu estivesse começando. A R7, ao meu ver, já é uma câmera para quem pretende fazer um upgrade. Essa câmera também serve para quem também pretende fazer fotografia esportiva, fotografia de vida selvagem, pelo seu sensor cropado, e também ela serve para quem quer fazer vídeo, gente. Pensa só, você tem uma câmera que eu filme em 4K, 60 frames, com Canon Log 3, com estabilizador de 5 eixos. Então, é uma câmera completa para quem está afim de trabalhar com vídeo, gente. Então, a Canon anda atacando essa frente aí do vídeo, e essa câmera é uma das câmeras que mais faz concorrência a algumas da Sony. Então, é uma excelente câmera para quem trabalha com vídeo e busca alternativas na Canon. Agora, em comparação a outras linhas, uma das perguntas que eu mais recebo é sobre RP ou R10, ou então, Canon R contra R7, por exemplo. Então, gente, ali, para a gente decidir quais câmeras ali servem para você, você primeiramente deve saber qual que é a sua motivação para possuir uma câmera, qual o motivo que você quer ter uma câmera. Por exemplo, eu que faço, gosto de fazer fotografias mais de paisagens, gosto de viajar para fazer fotografias de viagens, para mim, o sensor full frame é um diferencial. Então, o sensor APS-C, por ser um sensor recortado, ele iria fazer falta ali nas fotos em grande angular. Então, para isso, para eu possuir, por exemplo, uma 35mm, eu teria que comprar uma lente em 24mm. Então, isso faz com que eu tenha uma deficiência em fotos em grande angular. Então, dessa forma, o sensor full frame, para mim, é o ideal. Então, por isso que a RP serve mais para mim do que uma R10, por exemplo. Agora, para quem está começando, o ideal é aprender como todo o funcionamento da câmera e, por isso, a R10 seria mais recomendada. Agora, também, a R7, em relação à R, vem mais ou menos pelo mesmo fator. Então, a R possui um sensor full frame, a R7 possui um sensor cropado, mas, mesmo assim, a Canon R também é uma excelente câmera para vídeo. Porém, dessa forma, você tem que decidir qual que é a sua necessidade. O sensor full frame vai fazer diferença para você ou o sensor cropado? A R7, por exemplo, possuindo 32.5 megapixels no seu sensor cropado, é um sensor bem cheio, bem completo. Então, mesmo para quem quer fazer retratos, é um excelente sensor. Então, dessa forma, gente, primeiro, vocês devem descobrir qual é a motivação de vocês. Então, descobrindo isso, vocês podem saber qual é a câmera que vocês podem comprar, beleza? Mas, se mesmo assim ainda resta dúvida, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o nicho que você quer fotografar e quais são as câmeras que você tem dúvida, que eu coloco uma resposta para vocês, levantando a minha experiência em vários ramos da fotografia e eu, dessa forma, posso ajudar alguns de vocês, beleza? Agora, uma dúvida que rodeia algumas pessoas e eu estou ajudando também a quem me pergunta. Onde que eu posso comprar essa câmera mais barata? Gente, assim como diversas câmeras, eu recomendo no AliExpress. A R10 ali está saindo por menos de R$6.000,00. E a R7 por menos de R$9.000,00. Então, é um preço muito mais barato em comparação ao Brasil. Aqui no Brasil, eu estou vendo a R10 sendo vendida a R$8.000,00, R$9.000,00. O preço da R7. Então, no AliExpress, você vai conseguir comprar essas câmeras com um preço bem mais acessível. Mas, fiquem espertos. Gente, talvez não seja qualquer vendedor lá. Eu não tenho uma experiência com outros vendedores. Então, aqui na descrição desse vídeo, eu coloco o vendedor que eu comprei a minha Canon RP. Inclusive, já tem gente aqui que segue o canal, que já comprou uma R7 por esses links que eu coloco aqui embaixo. Inclusive, está lá a avaliação dele no site e a avaliação de outros brasileiros que compram lá. Os brasileiros são os que mais dominam as compras dessas câmeras justamente pelo preço. E se eu fosse vocês, aproveitavam. Porque ainda não está taxando essas câmeras, gente. A gente ainda está conseguindo comprar elas sem pagar imposto. Está conseguindo passar tranquilamente com a declaração que o vendedor faz. Então, esse vendedor que eu deixei aqui embaixo é o vendedor que eu confiro. É o que eu comprei e é o que eu recomendo para que vocês comprem. Beleza? E qualquer dúvida, assim como eu falei, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou estar pronto para responder vocês. E se vocês gostaram do vídeo, se ajudou de vocês de alguma maneira, a única coisa que eu peço é que vocês deixem o like e se inscrevam, caso ainda não sejam inscritos. E ativem o sininho para receber as notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau!